É uma coisa assim tão maravilhosa, eu sou tão agradecida a essa terapia, a esses frequenciais, a vocês que trouxeram isso aí pra gente. Porque quem eu era e quem eu sou hoje, gente, eu sou outra pessoa. Eu sempre fui uma criança muito alérgica, então tive asma a vida inteira, sinusite, bronquite, essas alergias aí. E até então eu era tratada com os medicamentos que eram acessíveis na época, né? Do uso de bombinha, dos bronquidilatadores, e junto vai chegando outras situações também, né? Sim. A parte emocional fica totalmente abalada, uma pessoa que tem asma, ela é insegura. Se eu desse uma risada, eu tinha falta de ar, e logo eu que ia mudar a risada, eu não podia correr, eu não podia praticar atividade física, porque eu tava também com falta de ar, então me privava de coisas boas, né? Sim. E aí eu fui levando, foi aparecendo outras situações junto, né? Situações gastrointestinais, ao ponto de chegar naquele médico que fala assim, não, teu caso é com o psiquiatra, que aí as alergias já tinham migrado pra outras situações, né? Tipo depressão, síndrome do pânico, ansiedade... Há muito tempo atrás, no início da fisiocuântica, a gente começou a tratar com esses florais, e a partir daí a minha vida foi mudando. E desde então eu não tive mais crise de asma. Então hoje eu não me considero mais uma pessoa asmática, não uso medicamento nenhum. Então eu juntei o conhecimento do biomagnetismo, trabalho com bioenergética, vejo no campo daquele cliente ali o que precisa ser corrigido pelo bio, porque a gente faz correção do pH ali, já verifico se há necessidade de fazer correção com os florais da fisiocuântica. Então isso pra mim deu tanta alegria, porque bateu tanto, ficou uma coisa assim tão coesa que eu falei, pronto, é isso aí. E desde então esse é meu trabalho. Maravilha. Posso dizer que sou outra pessoa. O resultado é incrível, incrível. Olha, eu posso dizer o seguinte, eu tinha minha farmácia, ser empreendedor no Brasil não é fácil, eu trabalhava muito, muito, e o resultado financeiro não era tão bom quanto o que eu tenho hoje. Mas como terapeuta, me deu a possibilidade de quê? De reduzir meus custos, reduzir meus custos, não tem tanto custo. Outra coisa, eu faço o meu horário, faço a minha agenda, consigo trabalhar dentro do valor que eu acho que é justo pra mim, pro meu cliente. E assim, posso dizer que vale muito a pena. Agora, tem que estudar. Tem que estudar, tem que saber o que tá fazendo, tem que fazer os cursos, tem muito material gratuito maravilhoso que tem, aproveita. E às vezes, ah, mas eu não tenho dinheiro. O dinheiro chega. À medida que você decide que vai fazer, o dinheiro vai chegar. Se é aquilo que você quer fazer, chega. E vai se aperfeiçoando. Quando você vê, ó, tá chegando gente pra você, pra você ajudar. E a gente ajuda muita gente com esses florais. Muita gente. Gente, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Estudem. Invistam nesse conhecimento. Tá, se não quer atender em consultório, não quer atender cliente ou paciente, faça pra você e sua família. Mas aprenda, estuda. Faz com segurança. Me sinto muito honrada de estar aqui. E se eu puder ser exemplo pra uma pessoa que seja, pra mim já tá maravilhoso. Já tô passando a minha mensagem. Tá? Muito grata mesmo.